Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Estamos aqui para, então, mais uma vez, ocupar este espaço e falar um pouco da nossa história da Igreja do século XX. Como dizia na última vez, a Igreja, em 1958, perdia o seu grande Papa, o grande Papa Pacelli, o Papa Pio XII, o Papa da Segunda Guerra Mundial, o Papa que estava provocando mudanças e renovações em todas as partes do mundo, agora a Igreja vai para o conclave, novamente os cajais se reúnem para ver quem é que poderia ser o sucessor de tão grande Papa. Foi um conclave muito difícil, porque ele se achava que ninguém estava em condições de ser Papa na altura de Pio XII. Foi eleito Angelo Roncalli, um velho de 77 anos, era o cardeal arcebispo de Veneza, mais uma vez. E ele tinha viajado para Roma com passagem de ida e volta, nunca tinha pensado em ser Papa. Mas, de qualquer forma, foi eleito e ele assume o nome de João XXIII. Nunca mais tínhamos tido um Papa no nome João. E ele pega exatamente João XXIII, porque já tínhamos na Idade Média um João XXIII. Mas ele, que era professor de História da Igreja, Angelo Roncalli, era professor de História da Igreja em Bérgamo, ele sabia das coisas e ele pega esse nome para provar que aquele lá era um antipapa. O verdadeiro Papa João XXIII chama-se Angelo Roncalli. Ele vai ser chamado o Papa Bono, o Papa Bom. Ele deu início a um processo irreversível de renovação da Igreja. Fala-se que o concílio foi um marco divisório. Nós ainda não conseguimos vivenciar tudo aquilo que o concílio definiu e o que o concílio esperava de nós todos. Mas de qualquer forma, João XXIII, chegando apenas em outubro de 1958, já a 25 de janeiro de 59, portanto nem três meses depois, estava anunciando a sua intenção de realizar o concílio ecumênico Vaticano II, para assegurar a renovação da Igreja e preparar a unidade cristã. Por isso ele chamou imediatamente concílio ecumênico Vaticano II. Ele queria reunir também as outras igrejas, as igrejas que tinham se separado da Igreja Romana. Ele queria que todos eles, de uma forma ou de outra, estivessem presentes. Então, a 5 de junho de 1960, era criado o Secretariado para a União dos Cristãos, tendo à frente o cardeal Bea, antigo reitor da Universidade Gregoriana, do Instituto Bíblico, que agora já era um homem aposentado, quase 80 anos, morando no Colégio Puro Brasileiro. Mas este homem assumiu o Secretariado para a União dos Cristãos e começou a incrementar esse trabalho com uma seriedade, quando depois foi nomeado cardeal, cardeal Bea, ele foi um dos principais protagonistas do Conselho Vaticano II. Aliás, o único grupo que se preparou bem para esse concílio foi o Secretariado para a União dos Cristãos, coordenado pelo cardeal Bea. Outros cardeais, como o cardeal Frins, de Colônia, o cardeal König, de Viena, foram grandes cardeais. O cardeal era caro, que era de Bolônia. Todos eles trabalharam intensamente por este Conselho Ecumênico Vaticano II. O secretário-geral do Vaticano II seria Cardeal Montini, o arcebispo de Milão. O arcebispo de Milão, Cardeal Montini, uma biografia muito parecida com a de Paulo, aliás, de Pio XII. Ele que tinha trabalhado sempre em Roma e agora estava em Milão. Ele coordena, então, o Conselho Vaticano II. Que, aliás, foi aberto oficialmente a 11 de outubro de 1962, com a presença de 2.540 bispos, 50 observadores não católicos, especialmente vindos das igrejas evangélicas, da igreja anglicana, das igrejas que saíram da igreja apostólica romana. Então, esta grande abertura do Conselho Ecumênico Vaticano II, a 11 de outubro de 1962, traz o discurso do Papa João XXIII. O Papa falou uma linguagem de esperança. Ele disse que esta é uma assembleia destinada a tornar a igreja presente no mundo e a sua mensagem sensível à razão e ao coração do homem do nosso tempo. Portanto, nós, que na época éramos seminaristas, encaramos aquele discurso do Papa João XXIII como uma palavra de esperança e muito ânimo para tudo aquilo que viria a acontecer nestas próximas sessões. A primeira sessão, ela começou a 11 de outubro de 1962 e foi concluída a 8 de dezembro de 1962. Ela tinha apenas preparado os estudos sobre liturgia, sobre meios de comunicação, sobre o ecumenismo e sobre a igreja. Então, ela não fez grandes mudanças, apenas estudos introdutórios. Mas o Papa João XXIII não fez só o concílio. Ele também fez duas importantes encíclicas. A Mater et Magistra, a 15 de maio de 1961, comemorando os 60 anos da Rerum Novarum, portanto, aliás, 70 anos depois da Rerum Novarum, veio a encíclica Mater et Magistra sobre a doutrina social da igreja, acentuando mais alguns aspectos de novidade nesta época e nesta hora, na metade do século XX. E a outra encíclica do Papa João XXIII é Pátia Minterres. Pátia Minterres. Paz na Terra. Ela foi promulgada a 11 de abril de 1963, onde o Papa coloca como tema central A paz entre os povos exige a verdade como fundamento, a justiça como norma, o amor como motor e a liberdade como clima. Vou repetir. A paz entre os povos exige a verdade como fundamento, a justiça como norma, o amor como motor e a liberdade como clima. Então, o Conselho Vaticano II, aberto para João XXIII, ele estava a perigo de não ter continuidade, porque a 3 de junho de 1963 falecia o Papa João XXIII. E com a morte de João XXIII, temia-se que, de repente, o Conselho não tivesse continuidade. Mas, como num rápido conclave foi eleito o Cardinal Martini, aliás, o Cardinal Montini, que tinha sido o secretário-geral da primeira sessão conciliar, realizado sobre João XXIII. Então, já se tinha certeza, vamos ter continuidade no concílio. E, de fato, Paulo VI, o eleito de junho de 1963, na sua posse, já marcou o início da próxima fase do concílio. Vai começar um pouquinho mais tarde, mas vamos continuar celebrando o concílio. Evidentemente, esse concílio que vai ter ao todo quatro sessões, que sempre duravam de outubro a dezembro. O encerramento geral aconteceu no dia 14 de dezembro de 1965. Durante esses quatro anos, em torno de 2.500 bispos, sempre se reunindo em Roma, tinham trabalhado e preparado ao todo 16 documentos. 16 documentos. Quatro desses documentos são constituições dogmáticas. Isto é, são realmente constituições de doutrina, orientação concreta para o povo católico no mundo inteiro. Constituições de dogma, de doutrina. A primeira, a Sacro Santum Contilium, sobre a liturgia. Sobre a liturgia, sobre as celebrações litúrgicas, sobre a celebração de todos os sacramentos. A segunda constituição dogmática é a Dei Verbo, sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Base fundamental de toda a nossa fé, toda a nossa vida cristã. Portanto, uma nova compreensão de Bíblia. E Bíblia nas mãos do povo, na mão do clero, na mão das crianças, dos jovens, todos buscando na Bíblia orientação para a sua vida. Terceiro documento, Constituição Dogmática, Lumen Gentium. É sobre a igreja. A igreja, luz das gentes. Um documento fundamental, publicado apenas em 65. Como também, em 65, praticamente, no encerramento do concílio, foi publicado o grande documento, a Constituição Dogmática, Gaudium et Spes. Alegria e esperança sobre a dimensão social da igreja, sobre o trabalho social que a igreja deveria assumir. Da igreja, na sociedade, no mundo, em toda parte. A presença da igreja no mundo do social. Então, essa é a obra extraordinária do Conselho Vaticano II, que nós ainda temos, e muito disso ainda, nós não compreendemos perfeitamente. Recebam todos a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.